E aí galera, beleza? Bom, o Maxwell aqui novamente. Hoje, nesse vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês como, se você é um criador de travas, né, como você está adicionando suas travas no Enigma. Já que você tem um canal no YouTube, você pode estar ganhando visualização no seu canal e divulgar você mesmo, né, no caso. É, possibilitar você adicionar as travas no Enigma vai estar a partir da versão 114. Então você verifica se já está atualizado o Enigma. E inicialmente você vai vir nessa opção, Repositório. Antes o nome era TravasApp, hoje é Repositório por conta da Google Play, né, então eu tive que alterar. Pode abrir aqui normalmente. É, depois que carregar aqui essa tela, você vai vir na esquerda e vai vir nessa opção, Travas Online. Pode abrir ela. Que é aqui dentro que vai estar a opção que vai possibilitar você adicionar as travas no Enigma. Bom, não precisa nem esperar carregar, é só abrir essa opção aqui no Mais. E vai ter essa opção aqui, ó, Adicionar Travas. Primeiramente, você olha que tem várias categorias, Database, Diverso, Android e iPhone. Então, aqui, quando você for adicionar essa trava, você vai definir se é Database, Diverso, Android e iPhone. Eu vou colocar Android, que esse exemplo do vídeo eu vou mostrar adicionando uma trava Android. Esses botões vai ser o botão de colar, então você consegue colar o link sem precisar ficar apertando aqui, perder tempo. Então, eu peguei um exemplo, vou pegar meu canal no YouTube, eu copio. E se você voltar aqui, nesse botão você consegue colar. Aí, eu vou vir aqui, peguei um exemplo da Trava Fênix, né, que é de Android. Eu vou copiar o link aqui do vídeo. Voltei, colei aqui, ó. E aqui embaixo, eu peço o link, né, pra baixar a trava, que é pra eu adicionar no aplicativo. E eu peguei um exemplo aqui também, do MyDefire, né, só voltei aqui no celular e colei também. Viu que tá tudo certinho, viu se a categoria tá ok. Só dá um confirmar aqui, que ele vai montar a mensagem pra você, num Gmail, né, que vai enviar pra mim. Aí você aguarda um pouquinho. Beleza. Automaticamente, ele vai montar o e-mail pra você, informando pra mim aqui, o seu canal no YouTube, que você informou. Demonstração da trava funcionando. O link também. E o link pro MyDefire, né. Que foi o caso desse exemplo no tutorial aqui, ó. Link direto pra trava. Vai tá enviando pra mim. Então, já monta a mensagem certinho, que fica melhor quando eu for adicionar no aplicativo. Quando for adicionar, já tem um exemplo aqui, aqui atrás, né. Esse aqui do ST Super. Então, vou lá no seu canal, vou pegar o link, colocar nesse botão aqui, a demonstração aqui, e baixar aqui. Ok, esse é o exemplo. Quando os usuários clicarem no Enigma, então vai direto pro link da sua trava, né. Nesse caso é a database. Ok, aí vai ficando esse modelo, com o seu canal e tal. Então, se você quiser adicionar no Enigma, é só você colocar a categoria que você quer que esteja adicionada, né. E usar essa telinha aqui, ó. Lembrando, se você quiser saber a versão que tá esse recurso, vai tá na versão 114. É só colocar na versão 114, se você não tiver atualizado e... E conseguir usar normalmente, beleza? Qualquer outro tutorial aí, é só falar nos comentários aí que eu trago aí pra vocês. E recurso novo também, pode falar aí no comentário que eu analiso e... E veja a possibilidade de tá colocando também. Como esse novo aqui que eu coloquei, beleza? Valeu aí, até a próxima. Tchau, tchau.